Após ser criticado, Juca manda a real sobre o Santos e declaração repercute na torcida do Peixe. Depois de se envolverem em uma polêmica, o jornalista avaliou o começo de campanha do time na Série A do Brasileirão. O Santos lidera a Série A do Campeonato Brasileiro com 7 pontos conquistados. O time da Baixada Santista está invicto no torneio, acumulando duas vitórias e um empate. Essa boa campanha fez com que o jornalista Juca Cafoure voltasse a comentar sobre o Peixe, depois da polêmica envolvendo as partes na primeira rodada da competição. Em texto publicado no UOL, o colunista pronunciou sobre o alvinegro praiano. O jornalista fez questão de destacar que o time vem apresentando uma grande evolução após a estreia na Série A do Brasileirão. Ele ainda fez questão de comparar as três partidas disputadas pela equipe na Liga Nacional. Abre astas. Na primeira rodada, o Santos visitou o Fluminense, campeão carioca ao derrotar o poderoso Flamengo, e trouxe um ponto do Maracanã. Como resultado foi bom, mas como desempenho, no segundo tempo, deu vergonha. Um insulto ao DNA Santista. Nenhum chute a gol. Na segunda rodada, o Santos recebeu e venceu o Curitiba, que ontem empatou com o poderoso Galo, em Belo Horizonte. E hoje, de novo, na Vila Belmiro, triturou a América, que, pela Libertadores, havia empatado com o mesmo poderoso Galo. Ganhou por 3x0, com incrível eficácia ao aproveitar quase todas as chances que criou ao explorar os erros da defesa mineira, em tarde para esquecer, porque é vítima de todos os tentos em jogadas de bolas aéreas. Marcos Leonardo fez 1x0, aos 28 minutos de jogo, e Zanocelo, com oportunismo exemplar, fez os outros dois, no segundo tempo, aos 6,34 minutos, diante de mais de 10 mil torcedores, escreveu o jornalista. Com o que o Peixe assumiu a liderança do Brasileirão, com os mesmos sete pontos do Galo, mas com saldo de gols superior, 4x3, é assim que se quer ver o Santos, vencendo, convencendo e fazendo gols. Quanto mais, melhor. Em nome da história do melhor time de futebol de todos os tempos, concluiu Caforo em sua coluna do UOL. Novo esquema, trocas no time e força na Vila, o que mostram os 10 jogos do Santos com bustos. O técnico tem 4 vitórias com o Peixe, todas conquistadas em casa. O técnico Fabián Bustos desembarcou no Brasil para assumir o Santos, nas primeiras horas do dia 28 de fevereiro. Desde então, já comandou o time em 10 jogos, conseguiu 4 vitórias, perdeu 3 vezes e empatou outras 3. Apesar da quantidade de partidas, Bustos ainda não teve tempo suficiente para dar totalmente a sua cara no Peixe. O técnico argentino chegou ao Cuba em meia disputa contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, e já teve decisão da Copa do Brasil em sua estreia. Enquanto tem 100% de aproveitamento na Vila Belmiro, 4 vitórias, o treinador não conseguiu vencer fora de casa. Contra o Fluminense do Piauí, empatou e conseguiu avançar para a terceira fase da Copa do Brasil somente nos pênaltis, com 3 empates e 3 derrotas. Enquanto externamente o trabalho de Bustos ainda é visto com olhares de curiosidade e até desconfiança, internamente são muitos os elogios. O treinador é constantemente destacado por jogadores e funcionários por causa de seus métodos de trabalho e a maneira como lida com o dia a dia. O trabalho de Bustos é visto internamente no CT Repelé como muito intenso e didático. O técnico gosta de participar do dia a dia com exemplos, ações e não deixar apenas para seus auxiliares. Além disso, o trato com o treinador argentino tem sido bom na avaliação dos jogadores. Em campo, o Santos tem uma nova cara. Antes visto quase sempre no 4-3-3, o Peixe passou a jogar no 4-2-4 com a bola e no 4-4-2 sem a bola. Bustos não gosta de falar sobre padrão tático ou esquema preferido, mas tem mostrado com atitudes que gosta de jogar assim. A chegada de reforços também ajudou nessa mutação. Atualmente, 3 dos últimos 5 contratados têm sido titulares. Michael, Rodrigo Fernandes e Rohan Júlio. Brian Gullo e William Aranhão ficam mais no banco de reservas. O que também passou a ser rotina é a mudança nos jogadores que são titulares de um jogo para o outro. Nas três últimas partidas, por exemplo, a escalação foi a mesma contra o Coritiba e o América Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, mas teve mudanças diante do coxa na Copa do Brasil, fora de casa. A Biambus Prec joga com quem estiver melhor fisicamente, diante de suas ideias para o time. Contra o Coritiba, no Couto Pereira, a formação também foi o 4-2-4, mas William Aranhão, Sandri, Brian Gullo e Ricardo Gullar entraram nas vagas de Rodrigo Fernandes, Zanocello, Marcos Leonardo e Léo Batistão. Sob o comando de Bustos, essa deve ser a rotina no Santos. Um padrão tático e mudanças na equipe titular. Pelo menos foi assim na primeira amostra. Zanocello se desgrata ao Santos e fala sobre o futuro no clube. Não depende só de mim. Destaque na vitória sobre o América Mineiro, o volante foi entrevistado pela Seleção Sport TV. Um dos jogadores que mais atuaram no Santos sob o comando de Fabiambus, o volante Vinícius Zanocello tem se firmado como um dos destaques do time. Na vitória contra o América Mineiro, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Camisa 25 anotou dois gols, mas, contratualmente, a situação do jogador ainda é indefinida. Zanocello chegou ao Santos em junho do ano passado. Ele está cedido pela Ferroviária até maio de 2023. Para ficar em definitivo, com o volante, o Santos terá que desembolsar 2 milhões de euros, cerca de 10,4 milhões de reais. Em entrevista à Seleção Sport TV, o volante falou sobre o sentimento de gratidão pelo peixe e disse que a permanência no Santos não depende somente dele. Você é jogador do Santos, mas até quando vai ter o contrato? Você é emprestado pelo Ferroviária ou o Santos já te comprou? Como que é essa situação? Então, Pet, eu sou emprestado. Hoje eu sou da Ferroviária e estou emprestado para o Santos até o meio de 2023. Tem mais um ano, digamos, um pouco mais. Isso, isso, isso. Então, está gostando muito do Santos? O que o Santos pretende fechar com o Santos? O que as pretensões são suas de ficar no futebol brasileiro ou buscar uma oportunidade de ir para a Europa? Então, Pet, eu sou muito grato pelo Santos, porque foi o clube que me colocou em cenário nacional. Então, eu sou muito grato pelo Santos. Eu sempre digo que isso não depende só de mim, depende do clube também. E o meu pensamento é ajudar o Santos. Se for para ficar, que seja para ajudar o Santos. Se for para sair, que seja para ajudar o Santos. Porque eles que me colocaram no cenário nacional. E eu estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. Muito feliz mesmo. Ainda sobre a possibilidade de seguir na Vila Belmiro, Vinícius Anocello disse que não tem conhecimento de alguma proposta e que as negociações ficam nas mãos de seus agentes. Marcelo, mais uma pergunta para fechar. O Santos já te ofereceu a renovação do contrato ou não? Então, Pet, eu ainda não estou sabendo disso, não. Se ofereceu, foi para os meus agentes que cuidam disso, que eu sei que me blindam o máximo possível para eu pensar no futebol, para eu pensar dentro de campo e estar sempre ajudando o Santos. Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não foi inscrito no canal, peço que se inscrevam e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso peixão. Meu muitíssimo obrigado e até mais.